A Iniciação, capítulos 13 a 17 Capítulo 13 Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, singiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me, os pés, a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vós lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, Na verdade, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa, compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns, que Jesus lhe tinha dito, Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, Agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele também, Deus o glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lhe digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, Porque não posso seguir-te agora, por te darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiver desnegado, três vezes. Versículos 1 a 38 Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, singiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me, os pés a mim? Respondeu Jesus, e disse-lhe, O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Jesus nos demonstrou em palavras e atos que o homem precisa encontrar o seu Deus interno, o eu verdadeiro integrado a Deus através do reconhecimento da unidade da vida. Assim, deves descobrir quem verdadeiramente és, e somente então poderás adentrar no caminho que o levará de volta à casa do pai. O que o homem necessita trabalhar é a mente, as infindáveis camadas da mente condicionada e seu apego ao corpo de desejos, o mundo, abandonar o orgulho e fazer nascer a humildade. O pai permanece integrado na sua própria obra e pode ser sentido pelas suas criaturas enquanto deuses filhos em ato. As energias sutis que vêm do pai devem fluir livremente para que seja efetuada a conexão do homem ao Espírito Divino. O equilíbrio do corpo, da mente e do Espírito, portanto, é o que deves buscar. Quem sobrepõe o intelecto orgulhoso, o ego, da personalidade humana transitória sobre a intuição do Espírito Imortal, não consegue vibrar em unidade com a essência divina. Esse pensa viver, mas já morreu, para a vida una. Para o homem renascer em Espírito, e verdade precisa com humildade se entregar, render-se a Deus. Perceber que há um só Deus e uma só vida. Não existem outros deuses. Só há um Deus. Não existe vida, a não ser a vida que é a real, a una divina. Assim deve-se aprender a morrer neste mundo para renascer na vida do Espírito. Jesus testemunhou as etapas da busca do homem. Deus Filho pela verdade. 1. O reconhecimento da unidade divina. 2. A redenção a Deus. 3. A ressurreição. Para o Filho do Homem ser glorificado, ele precisa morrer para o que pensa, para o ego, intelecto, e nascer para o que realmente é, Espírito Divino, aceitando seu comando, o da intuição. Essa é a verdadeira salvação, a ressurreição. A entrega do homem a Deus, o reconhecimento da unidade imanente do universo, da consciência, que a tudo abrange e contém. Uma parte de nós sempre soube da verdade e sempre saberá. Não se deve partir do ego e buscar a expansão da consciência. Deve-se mudar de visão, olhar de cima, largar o homem e focar na consciência cósmica, no Pai, no todo. Compreender-se parte do plano de Deus, de tudo o que é. Sois deuses. A manifestação de Deus, composta de um momento de tempo. Para voltar à casa do Pai, o homem necessita compreender que o centro de tudo o que é, existe, existiu e existirá, é Deus. O homem só pode trazer Deus para si próprio, tornar-se Deus em ato quando reconhece Deus como a fonte, como o centro, quando compreende que ele próprio é Deus em manifestação. Eu irei agora para onde não podeis ir ainda. E quanto a vós, peço que ameis uns aos outros, como eu vos amei, porque assim serão destacados como os meus discípulos. o amor é a energia motriz do universo. Deus é amor. Se queres ser manifestação dele na terra, assim como Jesus foi seu enviado, necessário, se faz aprenderes a amar. amar é uma ação, amar é fazer aos outros o que querias fosse feito a si próprio. É enxergar o mundo como um todo, uma só energia sob um só comando, o do Pai, que fez o homem a sua imagem e semelhança, porque quer sua felicidade e bem-aventurança, mas como todo Pai, Deus educa seus filhos, segundo a lei do amor. O amor é justo, não faz distinção entre brancos e negros, rico ou pobre. Somos todos irmãos siderais, filhos da mesma fonte divina de amor. E ela nunca seca, porque é abundância. Se queres viver abundantemente na alegria e felicidade de Deus, isto é possível, desde que sigas os passos de Jesus. Na terra, hoje não há harmonia, não há bem-aventurança nem felicidade plena, porque o homem corrompeu-se, embora sua essência seja divina. Deus Pai quer o sucesso de sua obra e para tanto enviou o Cristo para ensinar a lei do amor. Relembrar aos homens sua origem divina, memória apagada, quando houve a queda. Sim, o homem caiu em tentação e por isso deveria trabalhar a si próprio em busca de conquistas espirituais a fim de ser merecedor da religação ao mundo divino. Há dois mil anos, os discípulos de Jesus ainda não podiam ter com ele, porque voltaria ao reino de Deus, para a casa do Pai, a verdadeira vida, onde as vibrações do homem terreno não alcançam. Mas Cristo deixou o mandamento que os encaminhariam no devido tempo ao reino dos céus. Amai, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sede perfeitos como o Pai é perfeito, se queres alcançar a salvação. Sem amor não há perfeição. O amor é o caminho puro da verdade e da vida. Só a verdade liberta, porque só através da vida casta, honesta, desprovida de qualquer tipo de mentira, a porta do caminho que leva à casa do Pai se abre. Primeiro é necessário ao homem amar. Depois, somente depois, será livre de corpo, espírito e alma. sendo assim o primeiro mandamento foi e continua sendo o critério a selecionar as ovelhas de Deus do rebanho da humanidade. O amor é honesto, simples, gentil, não desdenha de seu semelhante ao revés, o traz para perto de si para ensiná-lo quando é preciso. Pois quem tem amor em seu coração tem Deus dentro de si. Transforma-se Deus em ato e uma transfiguração silenciosa se inicia. Estes são os iniciados. Destes será o reino de Deus na terra. Na verdade, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Jesus detinha, enquanto Cristo, a uniciência divina, o conhecimento do presente, passado e futuro, porque podia ver as coisas de outro ângulo da vida real, que não tem tempo, ao menos, como calculamos, aqui na Terra. A verdadeira vida é espiritual, que Jesus acessa conscientemente, pois era o Cristo. Há e sempre houve um só tempo, o eterno agora. Nele, presente, passado e futuro, fundem-se num só momento, que tem sua expressão fora desta dimensão. O Espírito vê o todo, sente o universo, como alguém que sobe a montanha e visualiza a totalidade do caminho que percorreu, até chegar lá, início, meio e fim. Já quem está na superfície, só consegue ver o caminho imediato que vai à sua frente, não sabendo o que vai encontrar mais adiante. Ambos, o observador no topo e o observado na superfície, estão na mesma vida, no mesmo momento. Porém, a visão e a compreensão do observado são limitadas. o observado é o homem, o observador o Espírito. Este tudo sabe porque visualiza o todo de um espaço fora do tempo terreno e assim compreende o conjunto da obra divina. Jesus, como Cristo de Deus, podia cessar num relance o considerado futuro dos homens. Por isso, fazia previsões, ou melhor, tinha a pré-ciência de fatos, como a da traição de Judas e a negação de Pedro. de Pedro.